GÊMEOS Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Sua abertura aumenta e é o mais impactante. Você se associará mais a pessoas maduras. Você notará uma falta de cálcio nos ossos ou nos dentes. Tome precauções e esteja preparado. Você estava certo em fazer um esforço e ficará feliz por tê-lo feito. As circunstâncias provam que você está certo. Você precisa de tempo para relaxar adequadamente antes que o estresse tome conta de você. A atmosfera calma que o dia de hoje trará será propícia para discussões sérias. Concentre-se no que realmente importa. Evite debates acalorados que só minarão sua energia. Você é capaz de fazer isso. Não tenha medo. Apenas pense nas coisas com calma. Humor. Você aceitará mudança filosoficamente, sem fazer um esforço especial. É o que você estava esperando há muito tempo. Você encontrará muito apoio das pessoas ao seu redor. Este é um bom momento para trabalhar essa conexão, que se tornará cada vez mais importante. Chegou a hora de reconhecer a necessidade de estabelecer um limite. Você terá motivos para contar com a ajuda das pessoas ao seu redor. Amor. Se estiver solteiro, você poderá melhorar sua situação, pois muitas oportunidades se apresentarão. Sua vitalidade crescente pode levar a uma euforia excessiva. Não tome decisões de longo prazo. Você flutuará em uma atmosfera calma se concordar em jogar o mesmo jogo que seu parceiro. Não tenha medo. Você ganhará intensidade de paixão e segurança emocional. Você dedicará maior parte de sua energia para tecer uma barreira protetora em torno de seu relacionamento. Certifique-se de não chegar ao extremo de se isolar do mundo exterior. Seu parceiro não vai gostar disso. Dinheiro. Você estabelecerá novas bases que lhe permitirão evoluir na direção certa, especialmente no setor imobiliário. Compare sua situação atual com o passado e você poderá pensar melhor. Sua grande vantagem será chegar ao fundo das questões. Você seguirá suas ações e não deixará nada ao acaso. Trabalho. Hoje é um bom dia para começar um novo relacionamento. É hora de pegar o telefone. O sucesso virá para você e a sorte estará do seu lado em tudo o que fizer. É hora de mostrar sua ousadia. Você saberá como se tornar indispensável em seus projetos de grupo. Apresente seus argumentos e desenvolva-os. Tenha um bom dia gêmeos. Até amanhã.